Movimento de Saúde a mexer para a divulgação de um estilo de vida saudável. Hoje estamos aqui no estádio universitário e vamos falar sobre o desporto no inverno. Venha comigo! Se estiver bom tempo, podemos praticar desporto ao ar livre. Se estiver mau tempo, há muitas modalidades para praticar indoor. Se estiver mesmo muito mau tempo, então vamos para a neve. O desporto é para todas as idades, para todas as pessoas, tamanhos, feitiços, alturas, larguras, venha praticar e experimentar como é bom sentir saudável. O que está, pá? O que está, pá? Estás bom? Oi, João. Tudo bem? Tudo bem? Está bem? Estás atrasado. Ah, pá, deveria amar. Para dar-te atrasado no imóvel? Mas esta vez não vai ser como no sábado passado. Nesta vez trouxe o telemóvel e vais ver. Vou correr mais um quilómetro que tu. Então vamos ver isso. Está bem? Vou tentar marcar mais um. O que está, o que está, o que está. Até já. O movimento, saúde a mexer, tem como objetivo o bem-estar físico e emocional. Ao nível físico, o desporto, a dança, as caminhadas e outras atividades, onde o corpo se movimenta, obtêm resultados inquestionáveis, conhecido por todos. Estas atividades também são um excelente veículo para o bem-estar psicológico, pois proporcionam um nível de socialização que de outras formas não aconteceria. Amigos jogam à bola, básquet e outras modalidades como em miúdos faziam na rua, o reencontro de ex-atletas, a criação de novas amizades, novas relações, novos grupos e outras interações sociais são o inquestionável combatente do isolamento, da solidão e da exclusão que o dia-a-dia atual provoca no ser humano. Por isso, mexer dá saúde, quer física, quer mental. Venha a divertir-se, como viu, há muitas formas de praticar desporto este inverno. Venha a divertir-se, como viu, há muitas formas de praticar desporto este inverno.